Fala galera, beleza? É só o Alan Cruz e esse é o Cato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar jogando com vocês aqui, Reshiram Charizard, que foi uma lista que fez top 5 no Regional de Colônia. É o deck do senhor Alexander... Alexander é isso mesmo? Alexander Weber. Eu tenho um amigo chamado Alex Weber, né? Agora você é Alexander, não é a mesma pessoa, mas fez top 5 com Reshiram Charizard, um deck que é forte, cara. Eu acho muito forte esse deck, é um deck que tem tete pra praticamente tudo no formato ali, você consegue ser um deck muito rápido e... Já deixa o seu like no vídeo, dá essa moral pro canal, cara. Deixa o seu like no vídeo que incentiva e deixa com que a gente consiga ter mais legais ainda pra fazer os vídeos pra vocês. E também, se você está vendo agora pela primeira vez o canal, se inscreva, não perde a oportunidade de se inscrever, dá essa força aqui pro Cato Play. Vamos estar aí fazendo vários gameplays, várias coisas legais, então não perde a oportunidade de dar essa força pro canal, então se inscreve. E também, dá uma olhadinha na minha loja, tá aqui ó, lojinha Cato Play, link na descrição pra você ver as cartas que eu tenho disponível lá pra venda, tá? Então dá uma olhada lá e você vai ajudar muito o canal se você conseguir fazer umas compras lá. E óbvio, no My Picard, que é a melhor plataforma pra você estar comprando suas cartas online e vendendo. É a plataforma mais segura que tem, você com certeza vai ter ali assegurado o dinheiro que você tiver ali, das cartas que você vender e também as cartas que você for comprar. É totalmente seguro se você fizer pelo My Picard, óbvio. Show de bola? E também eu vou deixar aqui no card o vídeo de um unboxing muito maneiro, sabe aquelas Pokébolas que vem com uma carta especial? Pokébolas que dá pra você colocar um deck dentro? Então, Pokémon Toy fez da Ultra Ball, não foi da Great Ball, ele fez da Great Ball, porque eu acho que ele tem a Ultra Ball também lá pra abrir, ele comentou no vídeo, então por isso que eu confundi. Ele fez a Great Ball, que é muito maneiro e vem com o Zoroark de X-Shine. Então vale a pena você dar uma olhada, vou deixar no card aqui pra vocês também, dar uma conferida nesse gameplay. Então é isso, vamos direto pro gameplay aqui. Seguinte, a gente... Bom, recheiramos a Alizade, dispensa comentários, tem seu ataque e o Trage, se o cara não der nocaute ali a gente pode voltar com duas energias batendo, o Elder consegue colocar essas duas energias com muita facilidade. Seu segundo ataque, Golpe de Chamas 230, e ele não pode atacar, não pode usar esse Golpe de Chamas no próximo turno. Temos também Labareta Dupla GX, que bate 200 de dano, com 3 energias. Se tiver mais 3 energias, ele causa mais 100 de dano, e o dano não é afetado por fraqueza ou resistência. Todo dano ali, os 300 de dano, passa direto em quem tiver na frente, e isso também serve pro Keldon. Então se você usar o GX do Recherão de Charizard no máximo, você consegue bater no Keldon. Show de bola, 270 de vida. Ah, o Trage 30 mais 10 pra cada contador de dano que tiver nele. Então se alguém bateu 260 nele e não deu nocaute, 260 não dá nocaute, óbvio, mas bateu 260, na volta você bate 30 mais 260, 290 de dano, show de bola, né? Então a gente, aqui também, temos um Glacéphalon aqui, só pra usar essa bola de fogo circense aí, circense, quer dizer, 50 pra cada energia que você descarta da sua mão, exatamente. 50 pra cada energia que você descarta da sua mão. Temos Torturator, que bate 50 pra cada energia que você descarta em jogo. Temos também Victine, que bate 20 vezes e você descartou tanta energia. Descartou energia com o Glacéphalon, descartou energia com o Dutonator, pá, descartou energia, descartou energia. 20 vezes a quantidade de energia que você tiver na pilha de descarte. Você descarta aí... O deck, se eu não me engano, vai com 14. O deck vai com 17, 18 energias. Esse vai com 14. Então você pode bater aí até 240 de dano com Victine, que é considerável, é um dano muito forte, tá? Você pode bater aí facilmente um Pikachu Zekron. A gente também vai com Nine Tails, descarta duas energias de fogo na mão e dá um alvo no banco do oponente. Você troca o Pokémon do banco do oponente pelo ativo dele. É muito boa essa carta também. E Dendene, Dendenezinha aí, essa fofinha que tá aí, pra gente poder colocar ele em campo, descartar a mão e comprar cartas até ter 6 cartas na mão. Então a gente descarta a nossa mão e compra cartas até ter 6. É muito forte. Pra isso a gente também tem um Dendene, que compra, olha as 5 cartas do topo do baralho e pega um treinador que encontra lá e coloca na mão. Muito forte a carta, é muito forte. Pra esse rolê funcionar, a gente vai com bike, bicicletáculo, temos bola estima. Aqui, tudo conhecido do deck. Você com certeza já conhece um pouco do deck, porque tá aparecendo o Restorancializar diversos torneios. Então, né? É de conhecer um pouco do deck. Então, sem demorar muito, vamos pro gameplay, vamos ver se o deck se comporta bem e vamos ver se eu consigo jogar bem com ele também, né? Tem isso por aí, né, galera? Então vamos pra partida. Bom, galera, a gente vai pegar um deck que provavelmente é um deck também de Restorancializarizar, porque é fogo, tem elétrico que é Dendene, tem psíquico que pode ser o... o Machado que tira estádio, tem também dragão que pode ser o nosso garoto, ou pode ser Mewtwo também. Mewtwo também pode ser. Pode ser Mewtwo também, beleza? Mewtwozinho. Mas eu quero mostrar... Ó, essa moedinha aqui é bonitinha. Essa aqui eu acho que é de algum mundial. É, São Francisco ali, ó. Mas olha o meu sleeve, que coisa bonitinha. Eu tô com o sleeve da Elite Trainer Box de Destinos Ocultos, que tem Articuno, Moltres, Rápidos. Tanto a box quanto o sleeve aqui. E agradecer ao Thiago do Pokémon Toy, que é parceiro do canal, que me presenteou com os códigos pra poder ter esses sleeves aí, que é lindo demais. Eu queria essa... Essa Elite Trainer Box física, porque ela vem com o sleeve, que é muito lindo esse sleeve aqui. Se você não conhece, o Pokémon Toy fez um vídeo, eu vou deixar no card também pra vocês, fez um vídeo, tá? Dessa Elite Trainer Box, então é bem de boa pra vocês. Só que eu prefiro pegar isso, porque a energia de fogo, com certeza, é muito melhor deixar descartar, porque a gente volta com o cristal. Ok, veio que a gente precisava. Eu vou tentar pegar o... É, vamos ver se o Eldrita tá aqui, né? Se não tiver, é triste. Eu boto a energia do turno no... Aquilo pode ir embora. Eu vou botar a energia no Recheran Charizard, e eu vou passar o turno. Eu não vou botar ainda o skate aqui, porque ele pode conseguir me dar um nocaute de cara, e eu vou acabar perdendo o skate. Então eu prefiro não perder o skate. Prefiro deixar do jeito que tá. O chato é que a gente não conseguiu usar o apoiador no primeiro turno. É, só tem o... Se eu não me engano, só tem o Welder. Então é bem complicado isso. Olha esse Charizard aí, é maneiro. Então é bem complicado, a gente não tem apoiador do turno, tá? A gente iria acelerar com certeza. Colocava duas energias já aqui. É, e também... Já poderia colocar... Na verdade, três energias, recuava... Pau, GX 200 de dano. Mas aí, 200 não mata ele, então a gente poderia esperar. É, GX 300 de dano no próximo turno, a gente consegue fazer isso. É, só contar com a sorte dele não dar nocaute, talvez, no Girash. O que ele vai conseguir dar nocaute no Girash? Se ele quiser bater aí agora 300, ele consegue. A gente botou aí energia de fraqueza. Ah, não! A gente tava com a mão... Não tava com a mão tão boa, mas tava com a mão razoável. Ah, a gente tá com a mão mais ou menos. Ele vai dar nocaute aqui, a gente precisa do Welder. Ele conseguiu, mas a gente não... É, que é a soldadora. Três energias. Essa aqui é a energia de fraqueza. Ele não consegue bater com a gente. Ele bate só 30, mas 30 é 60. Ah, não! Ele consegue copiar o ataque lá, que bate 120. Eu tô contando dele bater com o... Restirante Alizade, mas ele vai bater com o ataque do Solgalho, GX. Ah, Mew Mewtwo com Shedinja. Mew Mewtwo Shedinja. Interessante. Naga na Monstro. Naga na Monstro, Naga na Monstro. Pra descartar Naga na Monstro. Golpe de Turbo, já esperava que ele fosse fazer isso. Vai descartar... Vai descartar não, vai colocar as energiasinhas ali. Preciso da soldadora com urgência. Eu tenho o Cristal de Fogo, então preciso da soldadora. Vamos ver se vem aqui. Veio. Soldadora veio. Garantido. Eu vou... Ligar. Tá. Então pode ser. Energia do... Não, energia do Tune a gente pode voltar. Só pra poder comprar mesmo. Eu vou... Eu vou trocar esse Dendene e colocar mais um... Vou pegar você. Eu vou deixar na NTS porque é muito mais... Safe. Vou trocar esse aqui pra colocar... O Giraxi no jogo. Eu vou dar nocaute e comprar três cartas. Então acho que não vai ser tão complicado... O Draw que eu vou fazer, não. É... Três cartas na mão. Do turno. GX. E é isso. É claro que ele vai voltar com o GX, né? Então... Trezentinho de dano. Trezentinho de dano. Ué. Ah não. Caraca. Sempre esqueço disso. GX é com seis energias. Ai caramba. Eu podia ter dado então aqui e comprado dois prêmios já com o Dendene. Nossa, cara. Que misplay. Sei que o que tá acontecendo com minha pessoa. Pro misplay desse. Que vacilo. Aí. Tá bom. Descarta uma carta e... Pega duas energias. Ah, mas isso foi muito... Foi um misplay muito feio. Muito feio. Feio, de verdade. Expulgação de alienação. Pra poder não bater com ele. Mas, ok. É... Pera aí. Durante a próxima vez jogar. Previna todo o dano causado a este Pokémon. Por ataques. De Pokémon aliado. Ah. Pelo menos a gente compra um prêmio. Um não. Compra dois prêmios. Ah, não sei por que eu usei fornalha agora. Até porque a gente pode... Voltar aqui, ó. Cinco energias na mão. Deixa aí. Cinco energias na mão. Dois prêmios, índio. Pera aí. Dois prêmios. Não. Aí eu bato só 150 se eu bater com o traje. Deixa dois prêmios mesmo. Seu demônio eu joguei errado. Soldadora. Soldadora pra bater com... Pô, tinha que ser com... Glacéfalon. Glacéfalon. Glacéfalon aqui dá. Glacéfalon aqui dá. Já gastei dois cristal de fogo. Acho que eu não vou ter mais cristal de fogo. Mas eu acho que dá. Aqui ele bate 50 pra cada um descartado dele, né? É, dá pra matar o próprio Mewtwo, tag team. Não sei o que ele vai fazer agora. Não, botou mais uma energia, desceu isso daqui. Acho que ele vai começar a botar energia aqui. Tá bom, gente boa, tá bom. Olha aí. Olha aí. É... Soldadora. Eu posso... É, cara. Eu vou fazer isso mesmo. Não dá. Ah, bó. Duas. Ah, eu queria mover do... Eu queria mover daqui, pô. Ó, vacilo, vacilo. Não fez o que eu queria. Mas vem cá. Aí, garoto. Meu garoto. A gente compra três preminhos, tá bom. Bicicleta acro. É ele mesmo. É ele mesmo que a gente vai botar. Né? Deixa eu perder mais três energias com ele aqui. Ele vai matar aqui e a gente mata na voeta. Mata, mata na volta. Com certeza, irmão. Você vai ver se eu não mato na volta. É 300 de dano, são seis energias. Mato na volta. Porque eu vou bater com tanto Nato. Só que eu preciso de Welder. Eu preciso de Soldadora. Vamos ver se ele vai entregar. Já vendo que a gente ganhou, hein. Deixa nos seus comentários. Deixa nos seus, não. Deixa nos comentários. Ah. Ah, ele vai bater com isso aqui, ó. GX dele, ó. Que aí ele vai botar dano aqui, dano aqui. Interessante. Já era de se esperar. É... Não dá pra... Não dá pra matar com um hit só aqui, não. 270, 260. A Soldadora veio. O Rei Shiran Charizard também. Vamos ver, peraí. Soldadora veio. É... Seis energias. Eu já usei o GX, não posso usar GX. São três que eu descarto. Eu não tenho como botar a energia do baralho pra cá. Eu teria que descartar mais três aqui. Pensa. Eu só poderia bater 150. 150. Peraí. Não, mas eu só... No máximo que eu vou conseguir é 200 e... Que eu vou ter que botar... Ah, vamos lá. Vou botar duas nele aqui. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Vem cá. DDN. Eu tenho mais uma energia no baralho. 260 de dano. 260 de dano. Beleza. É... Vamos ver quantos tem aqui. 260 é 26. Eu preciso de 13 energias no baralho. Eu não consigo 13 energias no baralho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 energias eu consigo. Por que que, ó. Ó. É... É você. Vou perder o último Welder. Ah, não, 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 não. Errei, 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 errei. Sacanagem. Puts, grila. É porque... Sabe como é que é, né? Descartando tudo. Tá, veio o outro. Welder. Clima tênis entre os brother. Eu dei mole ali que era pra ter descartado o negócio certo, eu não descartei. Ó, o último dano. Então era pra ter apostado no TortoNator. Era melhor ter apostado... Ah, não, ah, sim. Não, finaliza. Acho que faltou uma energia. Ai, onze. Não, faltou duas energias. Aí. Vamos pra próxima, porque essa aqui eu já... Ah, perdi, né? Fazer o quê? Fiz cálculo errado. O erro foi ter dado aquele GX na hora errada. Aquele foi o maior erro da partida. Mas, vamos pra próxima. Bom, pessoal, tamo de volta aí, ó. Quero sim começar a moedinha. Quero sim começar a partida. Começamos bem. Começamos mal não, hein? Começamos mal não, hein? Vamos lá. Aqui, meu garoto. Eu vou... Já botar uma Nine in Thames no banco. Legal. Nine in Thames no banco. Já quero ver também o que tem aqui. Tá. Eu vou pegar você, mas é Nine in Thames que eu vou botar no banco. Tem Blacephalon, tem todo mundo. Três Welder. Prazer um Welder. Prazer um Welder é muito ruim. Então, eu já vou... Você aqui. Antes... Ah, não. Eu posso usar a Dendene. É porque eu vou perder um cristal. E é muito ruim perder um cristal. Dendene. É porque aí o cristal de fogo a gente poderia retornar. Essas energias, cara. Mas tá bom. Energia no descarte a gente volta com o cristal de fogo depois. A gente vai conseguir outro com certeza. Falei? Agora o que a gente precisa acertar é... Soldadora. Agora foi. Agora veio. E eu fiz um trava-língua sinistro. Bom, liga duas energias direto no nosso garotão aqui. Muito bom. Eu vou trocar um girache. E vou pegar... Um... Não, você não. Um Tartunetor eu já vou botar no banco. Ok. Tem uma soldadora lá. E... Tchau. A ideia desse deck aqui é o seguinte. Ele vai ficar botando condição especial e dando flechada com o Venomult. Ou até bater com o Venomult GX mesmo. Mas aí a gente tem como dar aquela burlada bonita de Leves. É... Tentar pegar mais uma soldadora pra botar mais duas energias aqui. Ou até bater com o próprio Tartunetor. Ele vai usar a aula do professor Elmen pra colocar os outros Venomult no banco. Provavelmente... É um deck pra deixar paralisado, recuar e bater, bater. Eu gosto da ideia. Vamos ver o que que sai de bom daqui. Rui aqui no físico eu só tenho um Venomult, cara. Tô precisando de mais. Pra poder conseguir jogar com um deck de Venomult. Tô com um deck muito legal que usa Venomult, que é bem maneiro. Ó. Vou deixar no card. O deck do Shedinja. Shedinja? Shedinja? Não, não é Shedinja não. Tá. Você... Eu não poderia perder você não. Não queria perder você não. Aqui. Ok. Preciso de uma soldadora. É, mas veio você. Vou recuar, colocar você na frente. Uma, duas, três. Energia do turno. Nine Tails. Não quero perder esse Victini. A gente descarta muita energia, então não posso perder esse Victini. Não vou deixar você ficar colocando energia. Na fraqueza, a gente bate 60 de dano no nocaute. Jogando safe. Bem tranquilo. Até porque a gente vai ficar nessa de ficar perdendo bastante prêmio. Ou melhor, ficar perdendo... É... Comprando de prêmio em prêmio. Ele vai botar a gente pra dormir agora. A gente vai ter que arrumar um... Algum jeito aí de... De não... Ó. Amadilha do Koga pra deixar envenenado. Vai botar a energia aqui. Vai dar flechada no banco. Vai bater aqui o Giraxi. Não. 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 Ah tá. Achei que ele ia chamar alguém no banco. Energia de reciclagem. De retorno, quer dizer. Essa é a energia de reciclagem mesmo. Ele vai bater aqui, ó. Giraxi. Já esperava que ele fosse fazer isso. Peraí, eu não tenho outro. Tem dois até. Ai, minha soldadora de leve. Vou perder a Victine. Que vacilo. Porque eu vou ter que dar essa DNN. Eu preciso de Switch. Eu preciso do Welder. O Welder veio, Switch veio, vem tudo. Não vou perder o Welder. Já tem o que tinha as coisas ali. Eu vou de Substituição. Giraxi na frente. Soldadora. Duas energias no Tortunator. Vou brincar de Tortunator. Vamos ver o que vem aqui. Ok. Recuo. Aqui eu bato... Eu vou descartar duas do próprio Charizard aqui, ó. Sem de dano. Vamos! Ah, mais um Switch. Bom. A arma contra isso é Switch. Ele vai deixar dormindo. Switch. Volta. Bate. Switch. Volta. Bate. Switch. Volta. Bate. Ele vai ficar perdido ali. Oh! Quem vai dar... Quem vai bater 220 no nosso meninão aqui? Adivinha quem? Ele vai dar o GX? Não, né? Ah, vai bater 30x30. Ah. Soco jato, pô. Tum. Ele tá dando três prêmios pra gente de grátis. De grátis. Aí. De grátis. A gente não dispensa de grátis. Vamos fazer nossa jogadinha, cara. O Elder. O Elder no Rechiran aqui. Charizard. Nós vamos de você. Aí a gente vai fazer o que agora? Isso aqui. Uh, direto. Não vou nem pegar nada, não. Porque senão o cara já vai entregar a partida. Dá uma... 460 na fraqueza. Três prêmios. E ficamos por um pra vencer. Agora a gente entrega. Não tem como voltar mais pro jogo. Deck agressivo demais. Você é doido? Deck muito forte. Viu? Sabia. Sabia que a gente ia ganhar. Vamos ver qual vai ser a nossa recompensa pela primeira... Não. Segunda vitória. Ou a primeira vitória. Não. Primeira vitória. Pela recompensa a gente ganhou. 4. Acho que é difícil aparecer, hein. Ganhamos 4 tickets e 2 moedas. Bora pro terceiro gameplay. Vamos fechar isso daí. Que negócio vai dar bom, hein. Bom, pessoal. Já voltei. Que eu tava viajando aqui. A partida começou. Já começamos aí. Eu acho que começamos bem, cara. Acho que a gente não começou mal, não, hein. A gente começou legal, hein. Só não reparei qual é o deck do nosso amigo Rick. Ah, esse deck de rampados, cara. Eu queria conseguir jogar. Tô com esse deck aí, mano. Tô conseguindo jogar com essa lista, cara. Eu não sei jogar com esse deck. De verdade. Eu não sei jogar. A gente vai descer o Vulpix e o Blascephalon. Eu vou buscar a bola estima. E vou pegar o... Ahn... Ih, deu sim. Não teve nada? O cara tá zicado, hein. Desiste lá? O cara tá zicado. O cara tá muito zicado. Ele tá atrás de um apoiador. Conseguiu o laboratório de pesquisas. Pelo menos ele vai passar o turno já com... Botando coisa no jogo. A gente vai descer o Vulpix. Vai descer o Blascephalon. Provavelmente usar a fábrica de calor. Vou descer o... Você aqui, que eu esqueci o nome. Tá. Tem praticamente tudo aqui. Vou descer o Vulpix. Vou descer você. Vou descer você. Vou descer você também. É... Vamos lá. A fábrica de calor pra... Descartar uma energia. Opa, a gente tem... Acho que tudo aqui. Eu vou... Eu vou fazer isso mesmo. Vou usar Dendene. Perdi um Pau Pad, né? Mas... Nossa, tá doido, cara. Tá doido. Eu vou fazer isso mesmo. 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 Bom... Eu vou botar a energia no Blascephalon. Vou recuar e vou usar o primeiro ataque. E seja o que papai do céu permitir. Eu vou chutar aqui. Boa! Nocaute! Eu não vou comprar você não, irmão. Eu vou comprar outra carta. Ah, vem comunicação. Isso é um ataque interessante, cara. É um ataque legal. Ai, meu fone. Eu tenho que comprar um fone novo, gente. Agora o nosso ataque foi aumentado em um, não é isso? Enquanto esse Pokémon fosse o Pokémon ativo, os ataques são os Pokémon básicos do seu oponente. Como ele é básico, né? Ele vai bater o GX? É, complicado. Sabe ele que eu consigo botar... Vou dar Switch, Giraxi. Vou tentar encontrar o Elder. Vou jogar Fornalha. Tem bastante coisa aqui pra fazer, hein? Mas esse Aerodactyl vai... Vai levar fumo! A melhor opção do deck não é bater de Blast Cephalon. Mas como Blast Cephalon era uma possibilidade de conseguir causar knockout... O que a gente faz? Bate com o Blast Cephalon. Deu knockout? Deu knockout. Mas aí, você já deu uma olhadinha na minha lojinha lá do... No MypeCard, cara. A lojinha do canal? MypeCard.com.br Dá uma olhadinha lá. Não perde a oportunidade de me ajudar, cara. É um... Sinceramente, é uma grandissíssima ajuda que você vai estar dando pro canal. Então, cara, não perde a oportunidade se me ajude. Porque vai fazer a diferença com certeza. Eu vou de... Eu vou... Eu acho que eu vou bater com você. Não vai adiantar bater com você. Eu teria que fazer isso aqui. Dois. Tá, eu vou usar a soldadora. Porque eu vou ter que botar mais energia. Tem que botar uma energia a mais aqui. Ok. Tá, vou pegar você. Nine Tears de Alola. É... Vem cá, você. Eu não vou conseguir bater com ele, não, cara. Porque ele mata descartando da mão. Só iria causar 100 pontos de dano. 100 pontos de dano é um crânido que eu levo. É menos uma criança pra eu bater. Tá, eu vou pegar você. Ok, vamos lá. Você. Já descarta mais uma... Ah, ele descartou uma energia. É... Eu vou ter que fazer isso aqui mesmo. Duas energias, crânidos. Qualquer um. Só de ele não botar o cabeçado lá na frente. É... Aí eu posso bater normal, né? Não precisava ter colocado a outra energia. Não pensei nisso. Não tem problema não. A gente só precisa descartar duas energias daqui. Aí, vamos lá. Uma, duas. Sem de dano! Vou pegar de cima aqui pra ver se vem alguma coisa que presta. Vem o bike. Pelo menos dá uma ajuda, né? Não sei se ele já vai dar o GX aqui. Tirou o nosso estádio. Não sei se... Acabou os nossos estádios. Acho que não. Não, não. A gente só perdeu um estádio. Tanto nocaute aqui. A gente vai lá Nine Tails e já mata lá no banco. Três energias no Torto Nator. Nine Tails e é isso aí. O ruim é que eu gastei dois portal que não era pra ter gastado. Ah, agora ele consegue bater aqui e casar o nocaute. Eu preciso dar soldador. Ah, chato. Chato. Muito chato. A V, veio soldadora. Pelo menos ela. Bom, mais um fóssil não identificado no banco. Eu preciso comprar alguma coisa. Preciso comprar uma energia. Preciso comprar... Passou o turno e não bateu? Ele passou o turno sem bater? Fez isso, não. Ele não fez isso. Não, eu vou ligar uma energia só aqui. Três. Se eu bater, eu vou causar só 150 na frente. Então, eu preciso causar... Eu não posso causar 150 só na frente. Eu vou tentar acertar o ataque que tem que tentar acertar. Ele não vai... Olha, dúvida cruel. Eu vou bater com o primeiro ataque. E o do lado aqui? O do lado aqui? Energia. Não. Fornalha. Dezinho de dano. Complicado. O chato é essa condição ali, cara. Porque senão eu estaria com mais energia na mão. Botou outro fóssil identificado... Não identificado. Não tem energia no descarte. Eu estou pensando aqui no que fazer. É para testar do Helder para dois mesmo. E agora ele está com um bicho de 150 de vida. Já esperava que isso acontecesse. Que isso pudesse acontecer. É, pegar uma soldadora. Putz. Maravilha. No Torto Naito é mesmo o que eu queria. Eu vou trocar você. Já vou botar... Tem que botar logo o nosso bichão no banco. Nosso bichão no banco. Energia nele. Eu quero um... Não veio. Mas veio ele. Também está bom. Recuo. Vou descartar as quatro energias dele. 200 de dano. Uma. Duas. Três. Quatro. Bom, agora é a gente... Conseguir o Victine. Uma. E... Caraca, só foi falar. Agora é conseguir o Victine. E conseguir as energias. Mais uma energia. E bater com o Victine. Estou batendo 160. Eu preciso de mais uma energia. Ou conseguir o estádio. Mais um estádio. Eu sei que tem mais um estádio. Porque se não me engano são três fornalha que vai no deck. Não sei porque que ele fez isso. Eu acho que ele fez só para liberar espaço na mão. Para poder comprar mais carta. Skate de fuga. Vai filhão. Vai filhão. Vai filhão. Vai filhão. Vai filhão. Eu não consigo jogar com esse deck. Esse deck de Rampardos. Ele falha o tempo inteiro comigo. E o cara não está conseguindo jogar direito. Dá para ver que ele não está jogando bem. A ideia é muito legal. Eu gosto da ideia desse deck. Mas ele não está conseguindo jogar bem com esse deck. O deck está falhando. Eu acho que eu não tenho mais Cristal de Fogo. Eu precisava do Paul Pad. Mas eu perdi o Paul Pad aqui. Eu só vou ter uma soldadora. A última soldadora do deck. Eu realmente preciso dela. Ele não deu nocaute. Ele não conseguiu o nocaute. Switch aqui que eu vou precisar mesmo. E eu tenho que conseguir a soldadora. Não. Mas eu consegui a fornalha. Não. Eu preciso da soldadora. Sinceramente. Eu preciso da soldadora. Porque agora. Eu vou jogar a soldadora aqui. E vou torcer para vir uma fornalha. Putz. Não veio. Fazer o que, né? E eu. Passei o turno. Gastei minha última, cara. Eu não. Eu preciso de uma fornalha. É nocaute aqui. Que ele não consiga mais energia. Aí. A gente vai pegar essa energia aqui. Ou só topo tocar a fornalha. A gente dá nocaute. E eu pego a fornalha. Era melhor você ter subido um bicho. Que desce para usar uma energia só. Para dar dois turnos. Imitadora. Ótima carta. É uma tete muito interessante, tá? É um caso muito a se pensar. Porque tem muitos decks. Que estão enchendo a mão. Tá vendo ali? Eu estou com quatro. Oito cartas na minha mão. Então se eu uso a meditadora. Pelo menos uma cópia no deck. Eu acho que vale a pena. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai trocar seis por meia dúzia. Recuando. Pagando recurso. Ele já vai dar um nocaute. Provavelmente ele já vai dar um nocaute. Direto. Nem precisava usar esse ataque. Oh. A fornalha chegou. Chegou. Para arrasar. Vem fornalha. Ih. Só tem três energias no baralho. Deixa eu ver o que tem aqui a mais. Ih. Rapaz. Não tem palped. Ferrou. Ferrou. Sério mesmo. Ferrou. Pegar a bike. Não tem mais soldador. Não tem como acelerar a energia. É... Vou pegar para ser. Não vou precisar de outro. Nem isso eu vou precisar para falar a verdade. E nocaute. 160 de dano. Volta todo mundo para o baralho. Eu vou... Vou perder a energia. Achei a energia na mão. Aí é o seguinte. Se ele subir e não der nocaute na gente. Eu vou baixar o Riatran. Soltar a energia. E bater. Ah. Ele consegue dar nocaute no Victini. Isso é muito ruim, cara. Não. Não consegue. Não consegue. Porque essa energia ela só vai contar como 4 energias. Se ele tiver 3 ou mais pokémons estágio 2 em campo. Ele só tem 1. Só 1 estágio 2. Ele não consegue. Hihihihi. Hihihihi. Ganhamos. Ah, moleque. Ganhamos. É isso aí, pessoal. É isso aí. Ganhamos mais uma partida aí. Para fechar o gameplay com chave de ouro. E ganhamos mais um ticket. Olha, esses tickets vão ser convertidos em torneios. No online mês que vem. Para a gente poder conseguir o máximo de booster da Soylua 12. Que é Eclipse Cosmo. Que se eu não me engano ficou a tradução. Show de bola? Então é isso, pessoal. Deck de Tier 1. Óbvio. Tier 1. Recherão Charizard para vocês aí no canal. Espero que você tenha gostado do gameplay. Não deixa de seguir as redes sociais do canal. Está aí na descrição. Também a lojinha do canal. E também dá uma moral para os parceiros do canal que eu falei durante o vídeo. Show de bola? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima, pessoal. Tamo junto, rapaziada. Valeu!